Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como resolver um problema que frequentemente acontece conosco aqui no AutoCAD. Nós por exemplo, configuramos nossas linhas aqui pontilhadas ou tracejadas, todas com a escala correta aqui no nosso espaço de modelo e quando chegamos aqui no layout, elas aparecem como linhas contínuas ou então elas estão com um espaçamento bem diferente daqueles que nós definimos lá no nosso espaço de modelo, quando nós colocamos aqui a viewport na escala. Para resolver esse problema aqui é muito simples, vocês só dão um duplo clique aqui dentro da viewport e digitam no teclado o comando psltscale, teclam enter no teclado e vocês viram que apareceu aqui, olha, um valor 1, vocês vão digitar no teclado 0, vão trocar esse valor 1 para 0 e vão teclar enter. Logo após isso, vocês vão digitar novamente no teclado o comando regime e vão teclar enter. Eu posso dar um duplo clique aqui fora da minha viewport para não desconfigurar a escala e pronto, olha pessoal, problema resolvido, viu? Simples e rápido. E se vocês têm interesse em saber como configurar as layers tracejadas desde o espaço de modelo até que no layout na escala correta, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link que leva um outro vídeo meu explicando passo a passo como fazer essas configurações. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, foi simples, foi rápido e qualquer dúvida postem aí nos comentários. Não esqueçam também de se inscrever no canal que assim vocês serão notificados de novos vídeos vídeos como este. Bom, até a próxima então pessoal!